Vamos trabalhar uma meditação voltada para a cura. E eu vou usar o sino tibetano, que é um sino que eu trouxe lá do Nepal, e que tem uma vibração de cura muito poderosa, tá bom? Então vamos lá. Coloque as suas mãos no chacra cardíaco, nesse momento, e conecte-se à inteligência inata que habita dentro do seu corpo. E através da respiração lenta, profunda, acesse a essa inteligência. Autorize as suas células a se conectarem a essa inteligência. De modo a despertar dentro de você a sua capacidade inata de se curar. Despertar dentro de você o médico quântico que está aí disponível 24 horas. Como a Cristiana Libânia nos ensinou no seu livro, naquele momento que o espermatozoide do seu pai, que fecundou o óvulo da sua mãe, um serzinho inteligente chamado de célula foi criado. Esse serzinho inteligente, ele é um serzinho quântico. É o seu eu quântico que está ali. É a sua parte sábia que está ali. Essa parte sábia, ela tem a capacidade de gerar outros eus, outras células. Ela tem a capacidade de gerar as células dos seus rins, as células do seu fígado, as células do seu dente, as células dos seus ósseos, dos seus olhos, as células da sua pele. Então, eu convido você para se encantar com essa inteligência que habita dentro de você. É essa inteligência que habita dentro de você que eu chamo de médico quântico. Esse é o seu médico. Esse é o médico que tem a capacidade de curar qualquer doença. porque esse médico quântico, as suas células, a partir da qualidade do que você pensa, da qualidade do que você sente, você pode mudar a vibração. Você pode acessar toda a inteligência do seu sistema imune. Você pode acessar toda a inteligência das células-tron, que são células indiferenciadas e podem se transformar em qualquer célula do seu corpo. E elas sabem muito bem o endereço da saúde e elas sabem muito bem o endereço da doença. E elas podem conduzir você pelo endereço da saúde. E elas podem eliminar da sua vida o endereço da doença desde que você coopere com essa inteligência. Então, nesse momento, eu peço que você se conecte ao som do sino, esse sino que tem uma vibração de cura muito elevada, esse sino que tem a capacidade de conectar, de conectar você com o seu imenso potencial, com essa inteligência divina que habita cada átomo do nosso corpo, cada átomo das nossas células, cada átomo, cada molécula dos nossos órgãos. que você possa se conectar a essa inteligência e deixar que ela flua de forma que você possa acessar com tranquilidade, com inteireza, com harmonia, com alegria, a cura que habita dentro de você. Eu peço que você, nesse momento, se conectando através do coração, você mande uma mensagem para as suas células dizendo assim, eu mereço ser feliz, eu mereço me curar. e eu sei que dentro de você a inteligência divina habita que você tem a melhor receita para a minha cura. Eu me abro para a cura, eu me abro para a transformação, eu me abro para a evolução, eu me abro para dar um verdadeiro salto quântico na minha vida, me nutrindo com boas energias para que eu possa acessar dentro de mim toda essa inteligência que rege o meu corpo e mente. E mantenha sua respiração tranquila, profunda, serena e conecte-se a essa inteligência que habita em você e agradeça pela cura, pela reorientação da sua vida em direção ao seu eu superior. Gratidão, gratidão, gratidão. e até a próxima. E aí Obrigado.